E eu vou começar uma campanha aqui. Opa! Eu quero o Padre Júlio canonizado. Canonizado. Boa! Então vamos começar a falar do Padre? Vamos, cara. Primeiro vamos falar do outro Padre comunista. Hein, Claudio? Eu quero começar com ele. Com o Dom Helder? Com o Dom Helder Câmara? Tem até um texto aqui no Zona Curva, escrito pelo grande Urrano Eno Mota, que o Dom Helder fez 100 anos, acho que... Por esses anos. Mas tem que chamar o Ureiriano, né? O Claudio nem conhece o Ureiriano, pessoalmente. Ah, vamos chamar. Mas tem que ter um... Ele é tão legal. Quem não sabe o Ureiriano? Um outro escritor. Esse Fence, um dos maiores colaboradores do Zona Curva. Entrevistou aqui... A gente já o entrevistou. Ele já participou da entrevista com o Lira Neto. Foi uma grande entrevista aqui com o Lira Neto. Um grande escritor. É. O Ureiriano se empolga. Como se fala de Recife. Ah, sim. Foi muito bom. O Claudio já colocou aqui... O Dom Helder era pergunto, se não me engano, né? Agora eu estou... Vou até dar uma checada aqui. Não, ele era cearense. Ele morreu em Recife, mas ele era cearense. O Dom Helder, para quem já leu a... Ele é de direita, mas é um gênio da literatura. O Nelson Rodrigues falava muito do Dom Helder, que era o padre de passeata. Ele pegava muito no pé nessa coisa, de uma forma muito inteligente, que é o que falta hoje, né? Uma direita que zoe a esquerda de forma inteligente. Exato. Ele zoa com o Dom Helder. O Dom Helder era um religioso de esquerda que lembra muito o que está acontecendo com hoje, mas de uma forma muito mais brutal, escrota, de uma forma a perseguição ao padre Júlio, mas acho que esse trecho vale muito a pena para a gente introduzir esse assunto que tem a ver com religião, com cristianismo, o que é o cristianismo, com Jesus, com solidariedade, com perdão. Exato. Eu vou dar um play aqui, depois eu digo o porquê do padre Júlio ter postado esse vídeo, né? Então vamos lá. Vai lá. Se você gostando do vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Bora. Eu já era a coisa passada. Houve um tempo em que aqui no Brasil era assim. Se um leiro, uma religiosa, um padre, um bispo, trabalhava diretamente com o povo, meu Deus, é um santo, é uma santa esta religiosa. Mas quando a gente, sempre trabalhando para ajudar o pobre, nele descobrindo uma presença viva de Cristo, que se identificou com quem sofre, Cristo, quando anunciou o julgamento final, não disse, os pobres tiveram fome, os pobres tiveram fome, eu tive fome, eu tive sede. Mas quando a pessoa, mesmo continuando a ajudar o pobre, tinha a audácia de falar em justiça, já viu que palavra mais perigosa, justiça, está lá em promoção humana, imediatamente era chamado de comunista. Hoje isso é ridículo. Mas isto já era a coisa... Bom, acaba que é o que está acontecendo. E, de certa forma, ao meu ver, essa postagem do padre Júlio Lancelotti já é ele estando aí um passo à frente dessa CPI que vão abrir. Sim, um dos fundadores do MBL, que é vereador, ele instalou uma CPI... Rubinho Nunes, o nome do canalha. Rubinho Nunes, exato, do União Brasil, inclusive. O vereador Rubinho Nunes, um dos fundadores do MBL, articulou junto à cúpula da Câmara Municipal Submunicipal de São Paulo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar organizações não governamentais que trabalham com pessoas em situações de rua. E a gente já sabe que faz parte do pânico moral bolsonarista, né? Essa perseguição a ONGs, como se ONG fosse, não sei, uma organização maligna que serve para roubar dinheiro. Quando, na verdade, o que esse cara quer, esse vereador Rubinho Nunes, ele quer perseguir o padre Júlio Lancelotti. Eles querem uma perseguição ao padre Júlio Lancelotti pelo trabalho que ele faz junto aos pobres. E o MBL mesmo... Você se lembra, Claudinho, de um vídeo da Val Marquiori, aquela anta, junto com a ex-primeira-dama Glória Deus, mulher do Dória, falando que os moradores em situação de rua, eles estavam lá porque eles não queriam sair da situação de rua. Eles estão muito confortáveis lá. E elas fizeram um vídeo na casa de uma das peruas, eu não lembro qual... as peruas que era esse vídeo, realmente é um vídeo lamentável. Não sou a Liana, como eu se parei o vídeo aqui. E é exatamente essa visão que esse pedagógico passa, que esse é muito bom, né? Deixa eu só divulgar aqui esse texto aqui do Uraliano, esse aqui eu estou passando na tela aqui, é o texto do... O Uraliano faz até um exercício aqui de hipótese, uma hipótese aqui, como que seria o downloader hoje, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão da perseguição, da justiça. O Dão Welder nasceu em 7 de fevereiro de 1909, faz um pouco de tempo, né? Um pouquinho. em Fortaleza e morreu em 1999 em Recife. Então, esse texto, a gente publicou ele em 2019, quando ele completava 110 anos de vida, né? Porque não teve 110 anos de vida, mas quando ele completou 110 anos, essa figura aqui, que é uma figura que... Mas explica aí, explica aí, Claudinho, por que você acha que ele publicou isso? Porque ele se identifica muito com o Dão Welder? É, essa fala do Dão Welder Câmara acho que representa muito que a gente... Cara, a gente vê o padre Júlio Lancelotti viver o cristianismo em sua forma... Porra, quando eu digo cristianismo, cristianismo que eu aprendi na Igreja Católica fazendo catequese e primeira comunhão. É, certo. O que se esperava do cristianismo pra mim quando criança, quando eu absorvi isso, é o que o padre Júlio Lancelotti faz todos os dias da vida dele. E aí a gente vê uma pseudo-casta cristã, que na verdade é um bando de conservador enrustido, perseguindo esse homem que como o Raul botou aqui é um homem santo. Ainda não, mas não... Boa noite, Raul. O Fernando deu aí 100 anos pra ele ser canonizado. Eu acho que uma semana depois da morte dele e que demore muito pra chegar, ele já vai estar sendo canonizado aí a pedido do próprio Papa. e até aproveitar aqui, eu, pra quem não sabe, eu faço essa parte também, né, de secretária de redação aqui do Zona Curta, faço uns contatos, e eu já entrei em contato algumas vezes com o padre Júlio, ele é sensacional. Foi muito... Ele responde prontamente, ele conversa, ele é, assim, maravilhoso, realmente, dentro daquilo que ele se propõe, porque ele não é uma estrela, ele é um padre, né, cara? E ele faz exatamente a função dele, que é ser padre, ele é sensacional. Então, aqui, eu vou fechar aqui, feche-me, a gente tá com uma câmera só, eu vou falar aqui pra você, cristão de Araque, eu não, hoje em dia, eu tenho muita dificuldade de me chamar de cristão, eu não me considero mais cristão já há algum tempo, devido a esses canalhas, esses canalhas que se dizem cristãos, que não são cristãos, são apenas extremistas, que querem a exclusão dos mais pobres, querem uma sociedade injusta, é isso que eles querem, e esse Rubinho Nunes e toda essa corja do MBL vai te catar, seus malucos, e quem vota neles também, bom, pistolei, eu tava muito fruto, ah, os caras falam de CP, eu vou botar aqui a... Eu vou botar aqui a... Eu vou botar a Valmar Kiori, tá, Valmar Kiori, tá aqui já, as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, e dar... Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. É um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você tava me explicando, eu fiquei passada, porque... eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário pra entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda, e não quer ter responsabilidade. Meu irmão, que nojo. É, a pessoa tá na rua por culpa dela mesmo, esses... Ó, a gente falou uma coisa aqui, que esses caras querem aparecer, e eu acho que em parte isso é muito verdade. Exato. Então vamos reverter isso, e vamos tá aqui, ó. Ó, pra quem quer, puder ajudar com o Real, tá aqui a paróquia São Miguel Arcângelo, o Padre Júlio, tá aqui, ó. Tem o Pix dele, tem o QR Code dele, tem o nosso QR Code também do Zona Curva. Mas aqui... Mas o dele é santo. Ajude o Padre Júlio, porque a gente tem que transformar esses palhaços do Zona Curva, palhaço do MBL, ter que reverter essa situação, entendeu? Então você vai lá, ajuda o Padre Júlio, vamos ajudar quem você puder, e o que o Padre Júlio faz é muito importante, entendeu? Eu hoje, faz muito tempo que eu não vou à igreja, eu tô muito puto com religião, ainda mais porque a gente vai falar aqui também do Malafaia, hoje eu vi esse vídeo do Malafaia, que o Claudio me mandou aqui, ele falando do mal do Lula, não sei o que, é uma coisa grotesca que virou a religião no Brasil, entendeu? Mas só mais uma coisa, a Mirthes tá aqui comentando, e a Mirthes hoje tá super afiada, que ela falou que a mulher do Dória nunca vai ser nada além de mulher do Dória, e é exatamente isso. Eu tava conversando com esses dias agora, nessa época de Ano Novo Natal, com a minha sogra sobre o programa Mulheres Ricas, e ela não sabia o que era, e eu tava explicando pra ela, a Bia Dória devia estar junto, porque um monte de mulher ali é nada, um monte de mulher que não tem absolutamente nada na cabeça, e que a briga delas é isso, é achar que o morador em situação de rua tá muito bem na rua, é achar que uma ou outra não tem bolsa de marca, que a bolsa é falsa, é um bando de idiota, e é isso que elas são, um bando de idiota. Exatamente, e a gente vê esse discurso da criminalização da pobreza, Lilian, aí se você acha que você vai encontrar um discurso parecido aqui no Zona Curva, não vá, vá pro canal da Val Marquiori, que lá você vai encontrar isso. Só isso, onde elas vivem? Elas vivem lá no, ó, a Bia Dória e o João Dória moram lá no Jardim Europa numa casa que vale alguns milhões de reais, devem ter cerca de 20, 30 empregados, vivem num mundo totalmente alienado da realidade, com o seu carro blindado, com o vidro preto, elegeram um bostinha desse prefeito de São Paulo, depois o governador, e olha, e ele abriu a porteira pra coisa muito pior, eu não passo pano pro João Dória, porque depois do João Dória veio o Bolsonaro, veio esse canalha do Tarcísio, então, a partir do momento que um cara que não tem vínculo nenhum com a população e teve tanto voto, meu, ele ganhou em primeiro turno em 2016 em São Paulo, então, quando você abre a porteira, vem cada vez pior, olha o que a Argentina tá passando aí. e aí e aí Obrigado.